Olá, aqui é o programa Patos Empreendedor e venho para vocês com uma missão trazer um pouco do processo empreendedor, dicas, conselhos e muitas outras questões ligadas ao processo empreendedor. Patos de Minas é a 16ª cidade em população do estado de Minas Gerais. O nosso forte na economia é o agronegócio e a prestação de serviço. No agronegócio somos o segundo maior produtor de leite do país. Nós somos polo mundial de genética suína e na prestação de serviço na área da saúde e da educação, Patos se destaca. Para cá vem pessoas de toda a região fazer seus tratamentos médicos e trazer seus filhos para estudarem. Então, Patos de Minas é isso aí, cidade em desenvolvimento e precisamos contar com a participação de mais pessoas e mais investimentos. Seja bem-vindo a Patos de Minas. Patos de Minas Gerais. Patos de Minas Gerais. Patos de Minas Gerais. Patos de Minas Gerais. Amor 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 Tchau, tchau.